Tudo bom? Riquezas da minha vida, filó doceira da terra. Olha só, as pessoas que sofrem com intestino preso não é fácil, né? Eu aqui estimulo direto o meu intestino, cuido da minha alimentação, porque olha, depois que eu fiz duas cesarianas, eu vou falar um trem pra vocês, o intestino ficou aquela... Filó doceira da terra, é isso mesmo? Gente, meu intestino funcionava tão direitinho, eu não sei o porquê, mas depois que eu tive meus filhos, ele ficou mais preguiçoso. E aí, quando você tem um intestino que está desse jeito, tipo o meu, realmente é muito importante você ter aí, né, cuidados diários. Fora que a gente tem que beber muita água, comer muito alimentos, riquíssimos em fibras, enfim, é muito importante a gente cuidar, começar cuidando pela boca. Mas tem aqui, realmente, um produto que é maravilhoso, que a minha mãe me ensinou a tomar ele, é da época da minha mãezinha, e aí eu sempre uso ele, pelo menos uma colher de sopa, todos os dias, de manhã, em jejum, eu bebo ele, porque realmente é maravilhoso. Ele pode ser usado como laxante, mas antiácido também, e tratando prisão de ventre, e o excesso de acidez no estômago, ele também dá esse alívio maravilhoso. Ele aumenta a retenção de água. Por que que ele age como laxante, Filó? Ele aumenta a retenção de água no interior do seu intestino. E aí, o que que acontece? Ele amolece as fezes e aumenta a movimentação intestinal, que é onde você vai evacuar, é onde você vai, ó, soltar tudo que tá entupido. Geralmente, as pessoas falam assim, Filó, eu tenho a barriga tão grande, eu tenho aquela pochete, mas você pode notar que o seu intestino é lento, é preguiçoso. E nenhum emagrecimento, por exemplo, nenhuma dieta vai funcionar bem, se o seu intestino não estiver funcionando bem, se não estiver tudo ok com ele. Então, é muito importante se atentar a isso. Eu já vou te contar qual que é esse produto, mas antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui no Coisas de Filó, a gente aprende brincando e juntos. Olha só, se você também vai mal aí com a sua pele, se você tem espinhas ou a pele muito oleosa, ele vai te ajudar demais da conta, sabe por quê? Ele é usado para diminuir a oleosidade da pele, combatendo bactérias e elimina também espinhas, é isso mesmo. Filó, como que eu posso usar? Estou te falando, olha só, do leite de magnésia. É isso mesmo, ele vem também, eu vou te mostrar aqui, com saborzinho de hortelã. Onde eu acho esse produto, Filó? Leite de magnésia. Sabe aonde você acha? Em farmácias, é isso mesmo. E aí, o que que acontece? Você pode tomar uma colher de sopa, todos os dias de manhã, em jejum, do leite de magnésia. Ele vai ajudar na sua pele e também ele é um laxante maravilhoso. E se você tem aí, né, algum problema com o estômago, ele também vai te ajudar, vai fazer passar esse mal-estar, né? E o que que acontece? Tem gente que tem um intestino muito preguiçoso. E pra fazer uma limpeza, ele acaba tomando de uma vez só três colheres de sopa, né? Em jejum, ele bebendo bastante água. A primeira vez ele faz isso. E depois, nos outros dias, é só uma colher de sopa de manhã. Mas é importantíssimo você consultar o seu médico de confiança, que ele vai te dizer a dose certa que você deve tomar do leite de magnésia. Conta pra ele que você anda com um intestino muito preguiçoso, pergunta sobre o leite de magnésia, a eficácia dele. E pergunta também sobre a sua pele. Diz que você tem pele oleosa, que você tem muita espinha. O que que ele acha de você passar a usar o leite de magnésia? Então, é muito importante pra qualquer coisa que você vai fazer, você consultar o seu médico de confiança. Olha só, eu, a filozinha aqui, por indicação do meu médico, eu bebo todos os dias de manhã, em jejum, uma colher de sopa, certo? Do leite de magnésia, assim, ó. É muito fácil de tomar, ele é muito gostoso. Ai, Filó, você foi viajar ou ficou... Porque quando a gente vai viajar, fica na casa dos outros, a gente fica, né, com o intestino bem mais preso. Ou, às vezes, nas viagens... Hum, que delícia! Nas viagens, a gente acaba comendo, né? Fora da dieta da gente, alguma coisa que prende mais o intestino. Aí, quando o meu intestino está muito preso, eu tomo três colheres de sopa num dia, eu bebo muita água e já dá aquela limpada. Mas não se esqueça de consultar o seu médico de confiança, porque é importantíssimo. Amou o vídeo? Compartilhe agora no seu Facebook, porque é tão bom a gente poder ajudar as pessoas, não é verdade? Compartilhe também no grupo da família, no grupo de WhatsApp, porque você, com certeza, estará aí se sentindo muito bem. Não se esqueça de dizer aqui de qual cidade você está me assistindo, país ou estado, e me diz também se você sofre aí com o intestino preguiçoso, nem com problema de pele. Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Corre lá agora, está Coisas de Filô Oficial. Coisas de Filô Oficial. E lá a gente se diverte demais no feed e nos stories. E não se esqueça de que eu faço esses vídeos com muito amor e carinho pra vocês. Então, se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte dessa família feliz. Tchau!